Este final de semana foi trágico nas rodovias da região. No sábado à noite, quatro pessoas morreram em um acidente na PR444, perto de Arapongas. O de Londrina, Vinha de Maringá, bateu neste Fiat Prêmio de Arapongas. O impacto foi tão forte que partiu o carro ao meio. Sebastião Mariano, obice de 68 anos, a mulher dele, Sueli Martins, obice de 63 anos, e o filho do casal, Sebastião Mariano, obice filho de 40 anos, que estavam no gol, morreram. Wesley Renato Rodrigues, de 27 anos, de Arapongas, que estava sozinho no Fiat Prêmio, também faleceu no acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Apucarana. Outras duas pessoas que estavam no gol ficaram gravemente feridas e foram levadas para hospitais da região. Também no sábado, na BR369, entre Arapongas e Apucarana, um gol que vinha de uma festa de rodeio de Cambira bateu num cavalo. Três ocupantes ficaram feridos e o animal morreu. Outro veículo, com cinco pessoas, também se envolveu, mas ninguém se machucou. Na PR445, com a Avenida Guilherme de Almeida, um acidente envolvendo dois carros deixou José Balvino dos Santos, de 60 anos, em estado grave. Ele estava neste veículo, um Verona, conduzido por Celso Pereira da Silva, de 51 anos, que bateu neste Crossfox. Bombeiros tiveram trabalho para socorrer a vítima, que ficou presa nas ferragens. José Balvino foi levado ao hospital de plantão.